Olá pessoal, meu nome é Roberto Figueiredo, mas é claro que você me conhece mais como Dr. Bactéria, né? Gente, nós sabemos que a transmissão de bactérias e vírus entre as pessoas acontece por via direta, de pessoa a pessoa e através de contaminação cruzada, onde estes micro-organismos, eles são transferidos pelas mãos, gotículas de saliva, espirros a objetos e utensílios. Ao tocar esses objetos contaminados, ocorre a disseminação para outras pessoas. Portanto, a importância de manter todos os cuidados necessários de proteção cada vez são mais necessários. Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre a importância de usar produtos antivirais no nosso dia a dia, nesse contexto de pandemia que vivemos e como eles funcionam. Um dos produtos conhecidos com atividade contra os vírus, que tem alta eficiência, são os rios de prata, que através da nanotecnologia aumentou exponencialmente o poder germicida da ou a prata. Existem três metais que possuem a capacidade germicida, denominada oligodinâmica, o ouro, a prata e o cobre. Esta função vem sendo utilizada há muitos anos, como, por exemplo, os gaúchos fazem aquelas famosas rodas de chimarrão, passando a bomba de boca em boca, sem ocasionar infecções entre os participantes, pois a ponta da bomba é feita de ouro, prata ou cobre. Na Primeira Guerra Mundial, os médicos possuíam barras de prata e friccionavam um pano, oferecendo aos feridos para que segurassem sobre os ferimentos. Os hospitais antigamente usavam cobre para a maçaneta das portas para impedir a transferência de germes pelas mãos dos funcionários. As mulheres sabem que, quando utilizam brincos que não sejam de ouro, prata ou cobre, sempre existe a possibilidade de infecções na orelha. Esta propriedade germicida da prata foi incorporada nas máscaras, camisas e lenços. Bem, vocês devem estar perguntando, e como encontrar estes produtos? Eu encontrei esta marca, a Insider Store, que foi a primeira a lançar produtos tésteis, antivirais, logo no início da pandemia, como máscara, t-shirt e lenço antisséptico. Itens essenciais de proteção para quem precisa sair de casa e buscar formas seguras de se proteger. E sim, a Insider tem certificação de laboratórios como o da Unicamp e outros privados e foi testada conforme normas internacionais. Bom, eu estou aqui usando a camiseta antiviral deles. Ela é a primeira camiseta que está comprovadamente eficaz contra vírus, inclusive o coronavírus. Sua tecnologia antiviral inativa, 99,9% de vírus e bactérias em cinco minutos, impedindo que o tecido se torne um meio de contaminação cruzada. A máscara também funciona da mesma maneira. Além de evitar a contaminação direta, evita também a contaminação cruzada. Uma vantagem desta máscara é que, devido ao tecido antiviral, ao invés de ser trocada a cada duas a quatro horas como outras máscaras de tecido, a máscara antiviral pode ser usada durante o dia todo de trabalho. E, recentemente, a Insider também lançou o primeiro lenço antissético com ação antiviral para mãos e corpo, capaz de inativar 99,9% dos vírus e bactérias rapidamente. Tem alto poder de hidratação, ele é hipoalergênico e dermatologicamente testado. Não possui álcool na sua composição, podendo ser usado também para desinfecção do celular, que, como sabemos, pode ter mais bactérias que uma sola de sapato. Os diferenciais do lenço antiviral são comprovação antiviral, dermatologicamente testado, possui registro na Anvisa, ação hidratante, não possui álcool na composição e pode substituir o álcool em gel. E, para vocês terem a oportunidade de experimentar os produtos da Insider, eu consegui para vocês o promo code DRBACTERIA15, com 15% de desconto. Aproveitem, pois vale muito a pena. E, caso tenham qualquer dúvida, no perfil do Instagram, arroba Insider Store, eles tiram todas as suas dúvidas.